É sempre muito bizarro. O que nos queda é muito duro. É algo que nós temos que investir em outros. Nós temos que apontar outra área de falha de chão. Então, para não estar no qual é que não está. Também tem muita coisa aqui na Bonaire. É uma marcha bonita mesmo. Olha, você está aqui na Bonaire. Então, nós temos uma coisa mais bonita que vai na Bonaire. Nós começamos a olhar na Bonaire, na Corsal, na Arruba. Como Eu comecei lá juntamente com outros. Então, nós no poxa, a bor những que tive Sofichas Então, con y Airlines, na Corsal também... ? Mas senti dos celulareskel? A minha própria companhia, você conhece a Hablo? Você conhece a Corsal? Antes de falar com os dois, mas eu estava ali neィ. ller ou outro, outra coisa é sumada. Mas estamos falando para o outro. A gente está falando sobre isso, mas não está ficando com o chinês, não está ficando com o outro. E eles ficam com a casa. E nós não estamos ficando com o outro. Nós não ficamos com o outro. Porque quando um roubiano se torna a um outro, se torna a um outro, então, para quem vai ficar com o outro, para o chinês e o outro, para que não está ficando com o outro. É só isso, nós não estamos com o outro. Eu estou com o outro. Bom, eu estou aqui na minha película. O dia seguinte vai começar a publicar aqui na Bonneiro? No 10 de anual é para todos os filmes. A gente não tem a primeira, mas no 10 de anual é tudo que a gente tem. Para todos os filmes. Para que a gente tenha gostado de fazer isso. A gente tem mais que um milhão que a gente vê a película. A gente tem mais exitosa que a película é. Então, a gente tem muito gostado, muito grita. Se eu não tiver uma música, a gente tem outra música. Com isso. Ok, obrigado.